Duas pessoas, entre elas um idoso, foram resgatadas pela Defesa Civil e Corpo de Bombeiros após o risco de serem arrastadas pela enxurrada durante a chuva registrada em Capelinha. Olha só! As vítimas foram socorridas e passam bem, graças a Deus, né? Como há previsão de mais chuvas na cidade, a orientação é que a população evite circular nas ruas, principalmente à noite, né? Pois o risco de acidentes aumenta muito mais, né? Falta de visibilidade, né? Tem aqui o contato da Defesa Civil de Capelinha, você que é cidadão aí de Capelinha, qualquer informação, qualquer dúvida, tá aí o DDD 33998730914, é o contato da Defesa Civil de Capelinha.